Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo E o seu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedi um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A luz ilumina Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo E o seu colo é o meu abrigo Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa E hoje um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que lhe faça Sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que lhe faça sentir alegria Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que lhe faça sentir alegria E estar vivo E estar vivo Hoje eu preciso ouvir Qualquer coisa exagerada que lhe faça sentir alegria Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre 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 Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje é porque sou o causador da sua insônia Que eu faço tudo novo Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz, feliz Só hoje Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira a parte de ver Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravesso num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é o quê? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é o quê? A gente é parecido 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 Seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como um céu Nossos nomes que tem um N como um elo E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar de novo Espero que o tempo voe 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 Te beijar de novo De novo Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara Tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mas aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer Eu amei O tanto que eu gosto Me desmancho Quando encosto em você Eu amei te ver 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 E o coração dispara Tropeça quase para Me laço no teu beijo Abraço teu desejo A mão ampara a calma E encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala É o coração que fala E o laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar Porque eu amei te ver 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 Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Saiba que o simples perfume de uma flor Pode vir a ser um grande amor na sua vida Não gaste palavras pra viver Iludir os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate o coração Que dedicou ao seu sorriso, às suas batidas Será livre pra sentir Anseios de uma paixão A ser uma história linda A ser uma história linda Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Agora que voltou, sorri Sorri, sorri 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 Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Ei de ser feliz Ei de ser feliz também Depois de varar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste em minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Ei de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Não podemos negar Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir Eu vou conseguir também Depois de aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Vou trocar seus retratos Pelos de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Tem de ser feliz Tem de ser feliz também Depois É isso aí É isso aí Os passos vão pela sua Ninguém reparou na lua A vida A vida sempre continua A vida sempre continua Eu não sei parar Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar De te olhar De te olhar É isso aí É isso aí A quem acredita Em milagres A quem cometa maldade A quem cometa maldade A quem não saiba dizer A verdade A quem não saiba dizer É isso aí É isso aí Um vendedor De flores É ensinar Os seus filhos A escolher A escolher Seus amores Eu não sei parar De te olhar Não sei parar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar Não sei parar De te olhar De te olhar Don't need no, don't need no Don't need no, oh, hey É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar Não sei parar Eu não sei parar de te olhar A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, tranquilo Que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, oh tranquilo Que seja assim, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai Luan Murillo Um, dois, três, quatro Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, penso ao conhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você O teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente canta A gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de ficar com você Meu pai dizas Você é assim, um sonho pra mim Eu quero que te fram Eu gosto de ficar com você Você é assim, ah Eu gosto de ficar com você E sewalletando Eu gosto de ficarz de ficar Eu gosto de ficarza Eu gosto de ficou Eu gosto de ficar ver Eu gosto de ficar com você Em um sonoto E assimMI De ser uma melancinha Claro queembaking É um sonho pra mim Well, não te Eu vou pagar Eu gosto de ficar com você Mas eu gosto de ficar Isso algo pra mim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar O ser maravilhoso Em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroi o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura, peito, diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe De mulher O passado de volta Num semblante De mulher O passado de volta Num semblante De mulher De mulher De mulher De mulher De mulher Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os seus sinais Na bruma leve das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar No meu quintal No seu cavalo peito No cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tres little birds signed on my window And they told me I don't need to worry Ooh, summer games like cinnamon, so sweet Little girls with a touch on the concrete Maybe sometimes we've got it wrong but it's alright The more things seem to change The more they stay the same Don't you hesitate Girl, put your records on Tell me your favorite song You go on and lay your head down Sigh for them faded jeans I hope you'll get your dreams Just go on and lay your head down You're gonna find yourself somewhere Somehow Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Sinais, sinais, sinais Sinais, sinais Eu já escuto os teus sinais Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O céu viria doce para os novos lábios O ombro procurou as índias Mas até lá vistou em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do céu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri Quando eu chego ali Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra hoje E você Seu ao estar azul combina com o meu preto De cano alto Se o homem já pisou na locomo ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto O tom que eu canto as minhas músicas na tua voz Parece exato Que estranho é gostar tanto do céu ao estar azul Que estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou nas laranjeiras Satisfeito sorri Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje 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 Eu nunca me deixo Porque você é um anvil Eu nunca me deixo Eu nunca me deixo Eu nunca me deixo Eu nunca me deixo Dices que não é necessário Vivir soñando tanto Que vivo para ser De mais Por ti Dices que não é necessário Cada vez que canto Uma canção de mais Para ti Mas há de ser assim Para ser de coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Tem que ser assim Tio é meu coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Já soñei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou soñar Contigo é igual Não digas o precisas Eu digo que é necessário Se amas de verdade Se ama Nada mais Mas há de ser assim Para ser de coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Tem que ser assim Tio é meu coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Já soñei com a vida Agora vivo um sonho Agora vivo um sonho Mas viver ou soñar Contigo é igual Não digas o precisas Não digas o precisas Eu digo que é necessário Se amas de verdade Se ama Nada mais Mas há de ser assim Para ser de coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Tem que ser assim Tio é meu coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Mas há de ser assim Para ser de coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Tem que ser assim Tio é meu coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou rodar-te com Anjos de cais Asas de ilusão E um sonho altaz Feito um pão Luar, luar, luar Eu sou assim Brilho do farol Além do mais Aba o fim Simplesmente o sol Rock do bom Ou quem sabe jaz Tom sobre tom E mais, bem mais O que sai de mim feito prazer De queira sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fugir Esconder, olhar, pedir, não mais Que permitir Jogos de azar Fal no lugar Sobras no morão E um show Faça um sinal Cante uma canção Sentimental Sentimental Em qualquer tom Repetir o amor Só satisfaz Dentro do mundo Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Um dia Um dia Seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Não podem chegar Não podem chegar Me leva Que hoje Hoje eu te amo Hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Que outra pessoa Não se virá Tem que ser Tem que ser você Sem por que Sem pra que Tem que ser você Sem ser necessário Entender Oh, não Um dia Seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Onde as minhas mãos Não podem chegar Me leva Onde você for Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora Te dizer Te dizer Te dizer Que hoje eu te amo Não vou negar Não, não Que outra pessoa Não se virá Tem que ser você Sem por que Sem pra que Tem que ser você Sem ser necessário Entender Que hoje Eu te amo Não vou negar Não, não Não, não Não, não Que outra pessoa Não se virá Não se virá Tem que ser você Sem por que Sem pra que Tem que ser você Sem ser necessário Entender Sem ser necessário Entender Oh, não Sem ser necessário Entender Entender O que eu vou gravar? Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto, todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Será que é sonho meu? No alto, todo mundo vê Que eu quero só você 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 Mesmo quando tudo Perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso Eu me recuso, faço hora Eu vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finge ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo E o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo Perde um pouco mais de calma Até quando o corpo Perde um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? E quem quer saber? A vida é tão rara É que é tempo que lhe falta pra perceber? É tempo que lhe falta pra perceber? É tempo que lhe falta pra perceber? A vida é tempo que lhe falta pra perceber? 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 Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas bobo de ti Eu sei Descanso sereno e tranquila Que logo o sol já vem Bobo soleno Tão fácil Cair na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção da lua Desce eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desce eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desce eu querer voar Enfrentar meus problemas Desce eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desce eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desce eu querer voar Pá, pá, pára, pá, pára, 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 Um anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Bota a cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Isn't she lovely, isn't she wonderful Isn't she precious, oh, that's still a method I never thought your love would be, oh, make you honest, I believe what she Isn't she lovely, made from love Isn't she pretty, truly the angels bear Boy, I'm so happy, yeah, we have been heavenly I can't believe what God has done Thought was his giving life, the one Isn't she lovely, made from love Long that I could have not been done Without you conceived, no one Isn't she lovely, made from love Isn't she lovely, made from love Isn't she lovely, made from love Avion sem asa, fogueira sem brasa Sou eu, assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem frajola Sou eu, assim sem você Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, bochecha sem claudinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço Circo sem palhaço, namoro sem abraço Sou eu, assim sem você Tô louca pra te investigar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta Romeo sem Julieta Sou eu, assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiapada Sou eu, assim sem você Por que que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.